Fala galera, aqui quem fala é o Marlon, eu sou músico, produtor musical, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui você vai encontrar conteúdo sobre música, produção musical, ministério de louvor, alguns covers, algumas produções feitas por mim e tudo que envolve o universo da música e do louvor. E esse é mais um vídeo da série Track a Track, onde eu abro um projeto de uma multitrack que eu produzi e a gente vai junto analisando faixa a faixa, track a track, cada elemento que compõe essa música. O vídeo de hoje é da música Eu Vou Viver Uma Virada, do Ministério Toque no Altar. Essa música aí já tá virando um clássico, bastante gente pede. Então hoje a gente vai ver como que eu fiz pra produzir essa música, a gente vai ver todos os elementos. Pra você que tá precisando aí tocar na sua igreja, você vai ter acesso a multitrack dela de graça e também vai ver como foi feito o arranjo, isso vai ajudar aí nos ensaios de vocês e tudo mais, beleza? Antes de mais nada, então, gostaria de pedir pra você se inscreve aqui no canal, ative o sininho pra receber as notificações. O YouTube me fala que 80% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas. Então, gente, custa nada, se inscreve aqui. Também curte o vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo de sugestões de músicas que vocês querem ver aqui ou de outros tipos de conteúdo, se vocês querem mais detalhes de quais plugins eu usei pra reproduzir os instrumentos virtuais, como que eu cheguei nos timbres, deixa aqui nos comentários também. E me segue lá no Instagram pra gente ter uma interação melhor. Vocês podem mandar mensagem pra mim no chat que eu vou responder vocês. E se vocês postarem algum stories usando a minha multitrack, seja na casa de vocês ou na igreja, e me marcarem, eu vou estar postando também todos vocês pra estar divulgando aí o trabalho de vocês também, beleza? Então, sem mais demora, vamos lá pra tela do Reaper e vamos ver como que essa multitrack foi feita. Bora! Bom, a gente já tá aqui com a tela do Reaper aberta então. Com a multitrack, eu vou viver uma virada. E vamos analisar então aqui todos os elementos que tem aqui nessa música, né? Em primeiro lugar, o clique, sempre muito importante pra gente não sair do tempo, cada um ir por um lado. A voz de guia, que vai nos orientar com o bloco da música, né? E aqui, uma grande atração dessa música são esses dois sintetizadores, que aqui tá bem legal, vou mostrar mais pra frente. A gente tem aqui um piano, piano fazendo harmonia básica, né? A gente tem aqui o canal de violão, uma guitarra, um baixo, o shake e a bateria. Então, vamos ver como é que começa a música, sempre com a contagem, né? Pra entrar na introdução e vamos ver lá. Intro! 1, 2, 3, 4 Crescendo Pera, vamos ver como que começou aqui então. Tem a chamada do chimbal, né? Junto com a contagem, ó. 1, 2, 3, 4 E aí a gente tem esse riff de guitarra, que ele é bem marcante na música original, né? E junto com a bateria já, marcando junto aqui. E esse riff de guitarra, preste atenção nele, hein? Crescendo Toda banda Verso Muito legal, né? Pera aí que tem bastante informação aqui. Então vamos lá. Começa com a guitarra, ainda na introdução, né? Na hora de começar a entrar os outros instrumentos, que a voz até fala aqui, né? Crescendo Crescendo Então o que que a gente tem? A gente tem a bateria chamando E aí começa a entrar realmente, né? Tem a entrada do baixo A guitarra não para de fazer o riff A guitarra não sai disso E aí a gente também tem o violão entrando junto A gente tem a guitarra A guitarra não sai disso Para a direita Para dar essa abertura em estéreo, né? A diferença Ele em mono E ele em estéreo Bem bacana, né? E aqui começa a entrar a graça do sintetizador Bem rasgadão, ó Uma certa chiadeira, né? Em estéreo também A diferença dele em mono Olha a diferença Como você precisa aproveitar o panorama estéreo Olha a diferença dele em mono Em estéreo Se você não tiver com forno de ouvido Você não vai conseguir sentir essa diferença Ou um par de monitores de referência De caixas bem bacana Aí você vai conseguir sentir a diferença E aqui tem a chamada, ó Aqui aí o violão começa a fazer cheião, né? Você pode perceber que a troca de acordes Ela é antecipada, né? Todos os instrumentos vêm juntos, ó Deixa eu colocar os três principais aqui, ó Violão, baixo e batera Baixo bem marcado junto com o bumbo da bateria, né? Como é que é legal essa dinâmica aqui da batera, ó A guitarra continua fazendo o riff E aí qual que é o legal? Agora entrou esse sintetizador Entrou o piano Fazendo uma melodia bem de leve, né? Como eu já disse em outros vídeos Eu não sou pianista Eu não sou tecladista Eu não sei tocar Isso aqui que eu faço é só um improviso Pra dar uma graça, né? Mas o mais legal tá aqui, ó É esse novo sintetizador aqui, ó Bem mais agudo que o primeiro, né? Ó os dois juntos E esse sintetizador Ele tá fazendo a mesma melodia que a guitarra Só que como se fosse uma segunda voz, né? Ele tá fazendo dentro do campo harmônico Eu não sou muito teórico Mas dentro do campo harmônico É como se esse aqui estivesse fazendo a primeira E esse aqui estivesse fazendo a terça Ó os dois juntos A guitarra e o sintetizador Então aqui o que faz essa introdução ficar bem grande Bem cheia São os dois sintetizadores Eu vou colocar com e sem Olha só Vou tirar Olha a diferença, né? E aí a gente vai se caminhando pro verso Onde a dinâmica cai bastante, né? Não da bateria Nem do baixo Nem da guitarra É desses outros elementos externos, né? Então, ó Nesse momento o que a gente tem? É a guitarra baixo batera O mais seco possível Batera bem na pegada, bem forte Vocês percebem que aqui O forte tá bem na parte rítmica, né? Tá todo mundo tocando Juntinho Fazendo o mesmo As mesmas entonações, né? Do bumbo Junto com o baixo Deixa baixo e bateria Vocês podem ver que sempre A troca de acordes é antecipada, né? Da cabeça, do compasso E aqui, ó Sintetizador Piano Violão Todo mundo quietinho Deixando espaço Pro baixo Bateria Guitarra E a voz nesse momento, né? E aqui a gente vai se caminhando pro pré-refrão E aí já começa a voltar alguns instrumentos Pré-refrão Aqui o violão já voltou Piano também fazendo aquela Um dedilhado bem simples, né? E aqui a gente tem a volta Daquele primeiro sintetizador Pra quê? Pré-refrão? Pode ver bem essa construção, né? De verso Pré-refrão e refrão Como cada um tá num degrau De dinâmica diferente O verso tá mais de boa Chegou o pré-refrão Já dá uma crescida Já veio o violão Já veio o piano Já veio o sintetizador Mas ainda não tá entregando tudo Aquele sintetizador bem agudo Ainda não chegou A batera ainda não tá Numa dinâmica tão forte Então a gente vai crescendo aos poucos, né? Agora sim, ó Aqui a gente tem a volta, ó Desse sintetizador agudo, né? Bem ardido Olha, que legal Os dois juntos, ó A gente tem aqui os violões Bens abertos no estéreo Junto com a guitarra aqui no meio, né? O baixo bem marcante com a batera Intro Aí Volta lá pra introdução Aqui já volta Aquele mesmo riffzinho da guitarra lá do começo, ó E a mesma dinâmica que teve aqui no começo Crescendo Vai ter agora de novo Mesma distribuição Toda banda Riffzinho aqui do synth Que legal Verso E aqui a música vai se repetir exatamente como foi no começo Vocês podem ver aqui que tem a intro 1 Da intro 1 até aqui Ele vai repetir de novo Da intro 1 até esse próximo ponto aqui Que é a ponte Então já vamos pular lá pra frente Como é que é essa parte da ponte, né? Então o que a gente tem aqui agora É esse synth pesadão aqui Dando o suporte, né? Ó, vou tirar ele, ó Olha como empobreceu essa parte E aqui a gente tem todos os outros instrumentos Só dando a cabeça da troca de acordes, né? Ó Agora olha a chamada pra crescida, ó Essa aqui é clássica, né? Essa subidinha aqui De todo mundo chamando junto E aí tem a pausa Aí o que só fica é a cauda dos instrumentos, né? É a cauda do baixo, ó A puxada Tem a cauda aqui do sintetizador, né? E aí entra todo mundo fora Ah, o único elemento que eu ainda não falei aqui Que na verdade De diferente aqui do começo até agora Aqui nesse segundo refrão Começa a entrar o shake Pra dar um suporte de movimento, né? Ele dá um suporte pra bateria, né? Então você pode ver que aqui Até o primeiro refrão não tinha um shake No segundo refrão já entrou um shake Pra dar uma crescida na dinâmica, né? E ele continua depois da ponte até o refrão Então vem forte de novo, né? E aí a gente tem as dinâmicas de bateria agora, né? Continuando no refrão Continuando a voz aqui do refrão, né? Bateria Agora é aquela hora que Você chama o pessoal pra Pra bater palma, né? Uma coisa que eu não falei também aqui antes É desse riffzinho que tem no final de todo o refrão, né? Que é esse refrão do Ah, eu acho que é esse aqui que faz Aqui faz, o piano faz junto, ó Baixo também Batera também Nos tambores, né? Esse riffzinho é bem legal Ele deixa a música bem marcante, né? E aí vem pra parte da bateria Deixa eu pôr do começo E aí vocês podem ver que aqui vai ter um riffzinho, ó Todos os instrumentos juntos, ó Repete Aí repete, só a batera Só dando uma atenção a esse riffzinho Deixa eu pôr aqui na guitarra, né? Todo mundo fazendo a mesma frase, ó Fica bem marcante, né? Tipo, um a um, ó E a batera, óbvio, também Fica bem legal, né? E aí depois Tem uma chamada pro Todos os instrumentos de volta, né? E aí a parte mais forte da música É onde todo mundo Senta a mão no seu instrumento E Finaliza Final Aí fica essa cauda ainda, óbvio, dos sintetizadores Bem marcante E Finaliza E é isso aí Essa foi a nossa Multistrack de hoje Se você quiser fazer o download dela O link tá aqui na descrição, beleza? Tá disponível pra você Você vai encontrar nesse link O projeto do Reaper Que se você abrir pelo Reaper Já vai encontrar dessa forma aqui Tudo colorido Tudo Organizado aqui em blocks Mas se você usa outro software Usa outra DAO Vai ter uma pasta lá dentro Escrito áudio Onde vai tá Todas as faixas de áudio É só importar pra Sua DAO É isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez eu peço Se inscreve aqui no canal Curte Comenta aqui Pra tá ajudando esse canal crescer Eu quero trazer mais vídeos aí pra vocês Eu tenho bastante Multistrack aqui Que eu produzi Mas pra isso Eu preciso do apoio de vocês também Porque isso dá um trabalho grande Vocês não fazem ideia Então Conta aí com a colaboração de vocês E Ficamos por aqui Até a próxima